No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 12 de março de 2019. E hoje é o dia do bibliotecário. E dia mundial contra a censura cibernética. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio quer atingir meta de cadastrar a biometria de 4,5 milhões de eleitores. Mais de 1.500 documentos perdidos durante o Carnaval são entregues ao Detran do Rio de Janeiro. Ministério da Educação resonera seis funcionários comissionados. Procuradoria-Geral da República quer criminalizar contribuinte que não repassar o fisco ou valor arrecadado com ICMS. Presidente Donald Trump avalia cobrar países que quiserem manter bases com soldados dos Estados Unidos. E o novo gabinete do governo peruano será paritário. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Com o objetivo de levar mais conhecimento à população, a primeira edição do Mar de Culturas de 2019 vai promover um debate sobre chikungunya. A ação acontece no próximo domingo, a partir das 4 da tarde, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E a entrada vai ser gratuita. O projeto também vai oferecer serviços de saúde e doses de vacinação contra a febre amarela. A vacinação contra a febre amarela vai acontecer a partir das 2 da tarde e as doses são limitadas. Criado em 2014, o projeto Mar de Culturas foi pensado para disseminar conhecimento e criar interação entre a diversidade cultural da população. Os carnês referentes às taxas de incêndio dos imóveis do Rio de Janeiro já começaram a chegar. Desde o dia 26 de fevereiro, o Corpo de Bombeiros envia em lotes os R$ 3,5 milhões de boletos devidos aos contribuintes. E, em geral, pagam a taxa os donos de casas com área construída maior que 50 metros quadrados e de apartamentos de qualquer medida. As taxas aplicadas com base no tipo de imóvel e no tamanho da área construída variam de R$ 30.800 a R$ 1.800. A semana de vencimento para os pagamentos vai ser de 8 a 12 de abril. E, por isso, quem não receber a tempo o boleto pode me tirar a guia pelo site ou procurar um dos postos de atendimento descentralizados do Corpo de Bombeiros. Para acelerar as cobranças de débitos que empresas têm com o Estado do Rio de Janeiro e fortalecer o Caixa, o governo pretende elaborar minutas de projetos de lei prevendo formas de negociação extrajudicial com os devedores. Essa foi uma das ideias apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado em audiência da CPI sobre a crise fiscal do Estado, que ocorreu nesta segunda-feira na Alerje. Na reunião, também foram apresentados dados do número de empresas devedoras que fazem uso de benefícios fiscais, como, por exemplo, 4.700 instituições que estão inadimplentes com o governo fluminense, mas receberam meio milhão em incentivos nos últimos anos. Foi empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro o desembargador Carlos Santos Oliveira. No cargo, o magistrado disse que pretende atingir a meta estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral de fazer o cadastro biométrico de 4,5 milhões de eleitores fluminenses. O desembargador afirmou que, para atingir o objetivo, ele busca junto ao TSE uma revisão eleitoral para tornar obrigatório o cadastro biométrico. De acordo com o magistrado, uma resolução do TSE prevê que, até 2022, todos os estados da federação devem ter 100% de eleitores com os dados biométricos registrados. Mais de 1.500 pessoas perderam os documentos durante a semana de carnaval no Rio. De acordo com o DETRAN, quem perdeu a carteira nesse período pode verificar se o documento foi recuperado pelo órgão no site detran.rj.gov.br. A busca é feita pelo nome completo do titular e outros dados. Se o documento estiver com o departamento, basta retirar na agência do órgão que fica na Avenida Presidente Vargas, 817, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 5 da tarde. Quem é de outra cidade, precisa solicitar o documento pela ouvidoria do departamento. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Entra em cartaz neste sábado, no Teatro Petro Rio, o espetáculo Lago dos Cisnes. Inspirado no balé do compositor russo Tchainkovsky, o autor Daniel Porto criou uma adaptação moderna e bem diferente. A peça conta a história de Odete, uma princesa transformada em cisne por um feiticeiro que desejava possuir o reino dela. Condenada a permanecer como cisne, Odete só pôde ter o feitiço quebrado até encontrar alguém que jure amor eterno. O ingresso custa R$ 70,00 e o espetáculo vai ficar em cartaz até o dia 21 de abril, aos sábados e domingos, às 5 da tarde. O Teatro Petro Rio fica na Rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio. Acontece toda terça-feira a Oficina Rede de Fortalecimento do Artesanato, na Lona Cultural Elzos Borne. As aulas unem a prática artística com os métodos de tratamento da saúde mental. As lições acontecem das 9 da manhã ao meio-dia, gratuitamente para pessoas de 15 a 65 anos. A Lona Cultural Elzos Borne fica na estrada Rio do Ar, número 220, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. E o canal americano CBS definiu a data de quando o último episódio da série The Big Bang Theory vai ao ar. No dia 16 de maio de 2019, a série de comédia de maior audiência nos Estados Unidos vai dar adeus com um episódio duplo de quase uma hora de duração. No Brasil, a série é exibida pela Warner Channel, que ainda não definiu uma data para a transmissão do capítulo final. Com o fim da série de Chuck Lorre, Big Bang Theory vai se tornar o seriado de comédia com a maior duração da história, com 279 episódios. A série está no ar desde 2007, quando teve uma média de audiência de 8 milhões e 400 mil espectadores por episódio. E para fechar, acontece no Centro Cultural Banco do Brasil a mostra de cinema árabe feminino. Com o objetivo de retratar a diversidade das produções cinematográficas da cultura árabe, o evento expõe mais de 30 obras até o dia 25 deste mês, todas dirigidas por mulheres. Ao decorrer da programação, questões políticas e sociais vão ser tratadas através de diversas produções. Além das sessões cinematográficas, a programação inclui debates, mesas redondas e masterclass de roteiro com a cineasta Sofia Djalma. A entrada é gratuita e o CCBB fica na rua 1º de Março, nº 66, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Força Nacional de Segurança Pública vai manter o apoio ao sistema penitenciário do Amazonas por mais 60 dias. A autorização foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e publicada no Diário Oficial da União. A medida atende a solicitação do governo estadual. O novo prazo começou a ser contado desde o último dia 3. Os militares da Força Nacional no Estado atuam em conjunto com as forças locais de segurança nas ações de policiamento ostensivo, fazendo patrulhamento nos perímetros externos dos presídios. Esse trabalho é realizado desde janeiro de 2017, após a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Uma nova etapa do programa de interiorização da Operação Acolhida vai levar, nesta semana, mais de 330 venezuelanos para municípios espalhados pelo Brasil. E, dessa forma, o projeto ultrapassa a marca de 5 mil imigrantes, integrados à sociedade em diferentes estados. Além deles, o Brasil também acolhe milhares de pessoas em abrigos localizados em Roraima, estado fronteirisco à Venezuela. A maior parte dos venezuelanos amparados nesta fase do projeto embarca nesta quarta-feira, num voo da Força Aérea Brasileira, que vai levar 230 imigrantes a 12 municípios brasileiros. A partir deste ano, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai ganhar uma nova diagramação para economizar o número de páginas e reduzir os custos. O anúncio foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Além de gastar menos com papel, o INEP vai mudar a ficha para coleta de dado biométrico e reduzir o número de capacitações presidenciais dos colaboradores que trabalham na aplicação das provas capacitações presenciais, criando uma plataforma de educação à distância. De acordo com o Instituto, o objetivo é economizar pelo menos 42 milhões de reais. Considerando o custo estimado do Enem 2018, a economia representa cerca de 10% do total. Ainda na educação, o MEC exonerou seis funcionários comissionados. Os atos foram publicados no Diário Oficial da União. Dentre eles está o secretário executivo adjunto da Secretaria Executiva da pasta, Eduardo Miranda Freire de Melo, o assessor especial do ministro, Silvio Grimaldo de Camargo, e o chefe do gabinete do ministro, Tiago Tondinelli. Em nota, a pasta afirmou que trata-se de uma reorganização no ministério e que as mudanças não vão reduzir as intenções de apurar e combater os indícios de corrupção na pasta ou frear o andamento do que chama de Lava Jato da Educação. As exonerações foram publicadas pouco depois que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, deixaram uma reunião no Palácio do Planalto. A Procuradoria-Geral da República enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a criminalização do não recolhimento aos corpos públicos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cobrado do contribuinte. O documento chegou à corte na última sexta-feira. Atualmente, a prática é considerada inadimplência fiscal, sem implicações da esfera penal. Se for considerada crime, pode levar à prisão de seis meses a dois anos, além de multa. Assim, seria responsabilizado penalmente o comerciante que, por exemplo, cobra o valor do ICMS no preço do produto, declara o valor arrecadado ao fisco, mas deixa de recolher o dinheiro aos cofres públicos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Bom, Cláudio, sabemos que a contribuição da mulher na ciência está longe de ser a ideal, né? Diante desse cenário, ações para incentivar e principalmente reconhecer a participação das mulheres na ciência são cada vez mais importantes. Com essa intenção, surgiu o Prêmio para Mulheres na Ciência, que já está em sua 14ª edição e está com inscrições abertas. Legal, né? Todo ano, há sete jovens pesquisadoras campeãs em áreas como ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas e matemática. O prazo para participar acaba no dia 30 de abril. Esse ano, cada vencedora vai receber um valor de 50 mil reais para dar prosseguimento aos seus estudos. O resultado sai em agosto. E já imaginou como seria se as luzes da nossa galáxia fossem transformadas em música? Provavelmente não, né? Mas mesmo assim, a NASA fez esse trabalho. E o resultado ficou ainda mais estranho do que você poderia esperar. A inspiração foi um aglomerado de galáxias fotografado pelo telescópio Hubble. Em seu site, a NASA explica que o tempo flui da esquerda para a direita e a frequência do som muda de baixo para cima. Este pode ser o tipo mais incomum de música que você vai ouvir. Para ouvir o resultado e tirar suas próprias conclusões, basta acessar o site da NASA. Agora falando de tecnologia, em 12 de março de 1989, foi criado o que conhecemos popularmente como www. De uma página com alguns hiperlinks hospedadas num computador da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, a World Wide Web se transformou na face mais conhecida da internet. Entre redes sociais, bancos e sites de notícia, são milhões de serviços disponíveis a qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Nesta terça-feira, a Web completa 30 anos com motivos para comemorar, mas também com problemas a serem consertados, segundo o físico britânico Tim Bannersley, seu criador. E para finalizar, a Yellow começou a oferecer serviços de bicicletas elétricas compartilhadas aqui no Brasil. Por enquanto, o serviço está funcionando somente em São Paulo para estudar a aceitação do público, Com um preço de R$ 5,00 para o desbloqueio e mais R$ 0,40 por minuto via aplicativo, o serviço será oferecido das 8 da manhã às 9 da noite. As corridas podem ser pagas com cartão de crédito, no próprio aplicativo, ou em dinheiro, em bancas de jornal e lojas parceiras. E aí, gostaram? Essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário. Hoje rende 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8362 para compra e R$ 3,8385 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3199 para compra e R$ 4,3245 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de fevereiro, medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 2,79%. O governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou a pedir apoio ao seu acordo de Brexit. O projeto vai ser votado nesta terça-feira, sem que tenha obtido as concessões que buscava da União Europeia. O presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, advertiu aos seus colegas eurocéticos e aos parceiros parlamentares do Partido Democrático Unionista norte-irlandês que, se não aprovarem o pacto em 12 de março, pode ser que o Reino Unido não saia em absoluto do bloco. Por sua vez, o ministro Stephen Berkley acusou a União Europeia de repetir debates antigos depois que o negociador-chefe comunitário Michel Barnier revelou sua posição nas últimas negociações com o Reino Unido. Os correspondentes alemães Thomas Siebert e Yorg Bras deixaram a Turquia depois que as autoridades do país negaram credenciais de imprensa a ambos para 2019 e os dois receberam há poucos dias uma confirmação verbal das autoridades turcas de que suas credenciais imprescindíveis para trabalhar como correspondente estrangeiro na Turquia não seriam renovadas neste ano, embora não tenham indicado um motivo. No encontro com a imprensa em Istambul, horas antes de se dirigir ao aeroporto, ambos denunciaram a decisão como infundada e incompreensível e também disseram que essa faz parte da pressão geral que o governo turco exerce contra os veículos de imprensa. O governo venezuelano de Nicolás Maduro prorrogou por outras 24 horas a suspensão de atividades profissionais e escolares que entrou em vigência no domingo. A decisão foi anunciada depois do blackout que afeta ainda a grande parte da Venezuela desde a quinta-feira passada. De acordo com o governo chavista, a medida foi anunciada para apoiar no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. A maior parte da Venezuela está às escuras há cinco dias, quando aconteceu uma falha na usina hidrelétrica de Yerguri que abastece cerca de 70% do país. O governo venezuelano disse então que um ataque cibernético provocou a queda do serviço. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando exigir dos países que recebem tropas americanas em bases militares que paguem pelos custos decorrentes da manutenção desses soldados no exterior. A proposta foi divulgada pela imprensa americana, mas a Casa Branca não quis confirmar se a medida está sendo discutida internamente. No entanto, o governo lembrou que Donald Trump está pedindo há dois anos a países da Europa e da Ásia para assumirem uma maior parcela do custeio de segurança internacional. Além de pressionar os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte para aumentar os gastos no setor da defesa, o porta-voz afirmou que a Casa Branca está comprometida a conseguir um acordo melhor para o povo americano em outras áreas. O presidente do Peru, Martin Vizcarra, nomeou nesta segunda-feira um gabinete paritário integrado por nove mulheres e nove homens. O líder peruano anunciou a decisão na sexta-feira passada, no Dia Internacional da Mulher, que a presença feminina em seu governo aumentaria até chegar à paridade. O gabinete é liderado pelo advogado, ator e diretor Salvador Dello Solar, que tomou posse diante de Vizcarra no Palácio de Governo de Lima, em substituição de César Villanueva. Este conselho de ministros se transformou no segundo do Peru, a estar formado por mulheres e homens em paridade, após o que foi presidido em 2013 pelo então primeiro-ministro Juan Jiménez Mayor. No Rio de Janeiro, 11 horas e 44 minutos. Giro de Repórteres A ANS suspende venda de 46 planos de saúde no país. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Por conta de uma determinação da Agência Nacional de Saúde suplementar à ANS, a partir de agora, 46 planos de saúde não poderão ser vendidos ou receber novos clientes em todo o país. De acordo com o Diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Rogério Scarabel, a medida é temporária e acompanha os resultados trimestrais do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que é um programa que monitora o desempenho do setor e atua na proteção do beneficiário. Monitoramento da Garantia de Atendimento é um programa da ANS que avalia as operadoras de planos de saúde a partir das reclamações registradas pelos clientes nos canais da agência. O objetivo do programa é sempre estimular as empresas a qualificarem o atendimento prestado aos consumidores. Os planos são suspensos temporariamente pela agência e só podem voltar a ser comercializados quando eles forem comprovados as suas melhorias. Neste ciclo, a ANS determinou que fossem suspensos de forma temporária a comercialização de planos de 13 operadoras por conta de reclamações assistenciais, como prazo máximo de atendimento, cobertura assistencial, rede de atendimento, entre outras. Juntos, os planos atendem cerca de 570 mil beneficiários que ficam protegidos com a medida e têm mantida a garantia à assistência regular. Além disso, em paralelo à suspensão, a ANS liberou a comercialização de sete planos de saúde de duas operadoras que haviam sido suspensos em ciclos anteriores. Reportagem Cíntia Moreira. Reforma da Previdência deve voltar a ser discutida nesta semana. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Com o fim do Carnaval, o Congresso Nacional deve retomar as atividades nesta semana. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a expectativa é para a instalação de uma das comissões mais importantes da Casa, a de Constituição e Justiça, a CCJ. Uma das matérias que deve ser analisada pelo colegiado é a reforma da Previdência. O texto foi enviado pelo governo aos parlamentares no mês passado. A CCJ é a primeira etapa da tramitação. A comissão vai avaliar, por exemplo, se a proposta está de acordo com o que determina a Constituição. Caso o texto seja aprovado, o próximo passo é a análise da matéria por uma comissão especial criada para avaliar o mérito da proposta. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, a reforma da Previdência deverá ser votada no plenário da Casa em maio. Antes de seguir para a análise no Senado, a reforma precisa do voto favorável de pelo menos 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, já afirmou que existe a possibilidade de a reforma da Previdência ser aprovada na Casa dentro de três meses após a aprovação na Câmara. O texto da reforma apresentado ao Congresso Nacional estabelece que a idade mínima para se aposentar seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os beneficiários deverão ainda contribuir por um período mínimo de 20 anos. Em relação às aposentadorias rurais, a idade mínima para ter direito ao benefício é de 60 anos para ambos os sexos, com 20 anos de contribuição. Essa mesma idade é estabelecida para os professores, mas, nesse caso, com um tempo mínimo de contribuição de 30 anos. O texto propõe ainda que policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos podem se aposentar com 55 anos de idade e com tempo de contribuição específico para cada categoria. Reportagem Marquesan Araújo. Mercado financeiro estima a inflação mais alta em 2019. A repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. A expectativa do mercado financeiro aponta para uma possível alta na inflação em 2019. Para os analistas econômicos, a estimativa para o indicador subiu de 3,85% para 3,87%. A meta estipulada é de 4,25%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central através do boletim Focus. O relatório é apresentado semanalmente pela instituição financeira. O balanço faz parte do resultado de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central precisa elevar ou reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Já para 2020, a estimativa da inflação se manteve em 4%, de acordo com análises do mercado financeiro. A meta será cumprida se a inflação oscilar entre 2,5% e 5,5%. Em relação ao Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, a previsão é de recuo de 2,30% para 2,28% neste ano. Esta foi a segunda queda seguida do indicador, que serve para medir a evolução da economia. Já a inflação pelo IPCS, que mede o índice de preços ao consumidor, registrou variação de 0,45%. Com o resultado, o indicador ficou acima da taxa divulgada na última apuração. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo nas taxas de variação. São elas Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Somente Belo Horizonte registrou queda. Reportagem Juliana Gonçalves. Carnaval Carioca registra uma receita de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Mais detalhes, com o repórter Paulo Henrique Gomes. Mais de 7 milhões de foliões estiveram nas ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval deste ano. A cidade recebeu cerca de 1 milhão e 600 mil turistas durante o período, que foram responsáveis por injetar 3 bilhões e 780 milhões de reais na economia local. O resultado foi puxado pelos setores de comércio e serviços da capital fluminense e representa um aumento de 26% se comparado com o mesmo período de 2018. Segundo a Prefeitura do Rio, os turistas que foram passar o carnaval ficaram em média de 7 a 11 dias na cidade. Segundo o órgão, foram coletadas 1.227 toneladas de lixo nas ruas da cidade. Foram aplicadas ainda 1.230 multas nos blocos, 999 delas por urinar na rua e 231 por descarte irregular de pequenos resíduos. 26 pessoas foram presas em 18 ocorrências de crimes, entre os dias 1 e 5 de março e neste final de semana. Na área da saúde, os 11 postos da Secretaria Municipal prestaram assistência para 2.842 foliões durante o carnaval. A Vigilância Sanitária realizou 504 inspeções e registrou 71 ocorrências. Somente no sambódromo foram apreendidos 18 quilos de alimentos perecíveis fora dos padrões ideais para consumo. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá Adriano Dias. O Botafogo sofre, mas vence o Madureira de virada e você, Adriano Dias, vai contar tudo pra gente agora. Exatamente Claudio Soares, bom dia pra você, bom dia Vânia, bom dia a todos. Foi um jogo sofrível para o torcedor alvinegro. Infelizmente o Botafogo teve dificuldades para superar a retranca do Madureira, ainda pra completar, ainda saiu perdendo numa bela jogada, a bola resbalou no massinho, foi morrendo no fundo das redes e isso agravou ainda mais a situação do Botafogo. Isso porque se o Madureira tivesse ganhado a partida de ontem, o Botafogo estaria quase no grupo que estaria disputando a fase seletiva. O que é essa fase seletiva? É aquela fase que juntam as duas piores equipes, juntando a Taça Guanabara e a Taça Rio nas campanhas, aquelas equipes que sobem da segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro e aqueles que conseguiram avançar na última fase pra disputar pra quem vai ser rebaixado. Então o Botafogo corria esse sério risco, mas ainda na segunda etapa conseguiu virar com um belo chute do Jonathan empatando o jogo e depois no cruzamento do próprio Marcinho que tinha feito gol contra o Chiesa, que também é cobrado bastante pelo seu torcedor, fez o gol que sacramentou a vitória do Botafogo. Agora o time do técnico Zé Ricardo ainda possui chances de avançar pra ser em finais da Taça Guanabara, mas o que preocupa nesse momento é a classificação geral. Atualmente o time de General Severiano está na oitava posição, tem apenas oito pontos em oito partidas, isso é muito preocupante. Está a dois pontos do Resende e da Cabo Friense que estão ali com 10, tem o Bagu com 13, o Volta Redonda 16 e os três primeiros, Flamengo e Vasco dividindo a liderança com 20 pontos e o Fluminense com 17. O Vasco já está garantido na grande decisão na fase final, pois conquistou a Taça Guanabara. As demais equipes estão brigando ali quem conquista a Taça Rio e quem consegue avançar para as semifinais. Se por acaso o Vasco conquistar a Taça Rio, o time vai Flamengo e Fluminense vai disputar uma única semifinal, melhor dizendo, nesse caso que seriam quatro equipes. Se tornam apenas duas equipes disputando por essa vaga no final para decidir com o Vasco da Gama quem conquista o título estadual. E para complicar ainda mais a situação, o Botafogo vai ter pela frente na Taça Rio o Fluminense no domingo às sete horas da noite no Maracanã. O lado bom de tudo isso é que o torcedor albinegro vai poder contar com a estreia do Diego Souza. Ele está treinando nesse momento lá em general severiano com jogadores de sub-20 e aqueles que não atuaram na partida de ontem. E se ele continuar mantendo esse ritmo, ele tem todas as condições de estrear no clássico vovô no Maracanã. Nome estranho, vovô? É o clássico Fluminense e Botafogo. É o clássico vovô do futebol. Como eu tenho o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. O clássico Sansão, que é o Santos e São Paulo. Impressionante, né? Sim, é o grande... Sansão, gostei. Verdade. Agora, mudando um pouquinho, fechando a chavinha do Carioca e abrindo a chavinha da Libertadores, o Flamengo já começa a se preparar para o jogo de amanhã, às 9h30 da noite, contra a LDU no Maracanã, lotado. Quase 52 mil ingressos já foram vendidos. Mas, por outro lado, o técnico Abel Braga já vai ter mais uma baixa no setor ofensivo. O Vitinho se machucou, como abordei ontem no clássico com o Vasco da Gama. Não vai ter condições de entrar em campo. Isso aumenta ainda mais a lista de lesionados. Já tem o Berril, que também atua lá na frente. O Lincoln, que só volta a jogar agora em março. Então, o técnico Abel Braga vai ter que se virar para montar um ataque ofensivo para tentar manter essa liderança do grupo. Está disputando ali com a equipe equatoriana, quem assume a ponta do grupo 4 da Libertadores. Jogo de extrema importância. Acredito até que a LDU é o adversário mais complicado que o Flamengo vai ter nesta fase de grupos. Quem também joga nesse mês de semana é o Fluminense. Joga na quinta-feira, às 8 da noite, contra o Boa Vista. Esse jogo é válido pela quinta rodada, ou penúltima, se você preferir, da Taça Rio. Esse jogo foi antecipado porque na semana que vem o Fluminense vai ter o confronto contra o Antofagasta lá no Chile pela Sul-Americana. E com isso esse jogo vai acontecer na quinta-feira. O Fluminense precisa vencer para tentar passar pelo menos o Flamengo ali na liderança. Como eu falei, o Fluminense tem 17 pontos, está na terceira posição. Três a mais que o Vasco e o Flamengo, que como eu já falei aqui, dividem a liderança com 20 pontos. Quem também entra em campo é o Vasco, que joga na quinta-feira, às 9 da noite, contra o Havaí, em São Januário. Jogo que abre a participação do Vasco da Dama na terceira fase da Copa do Brasil. Diferente das outras fases, agora é jogo de ida e volta. Primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo lá na ressacada. E se o Vasco tropeçar, corre o risco de sério de não chegar às oitadas de final. Então o Vasco tem essa possibilidade aí, que lembrando que a Copa do Brasil, hoje é o torneio mais valioso do futebol nacional. E eu encerro aqui essa parte esportiva homenageando o grande Coutinho, que infelizmente nos deixou na noite desta segunda-feira, lá na Baixada Santista. Ele que formou com Pelé e com Pepe o trio de ouro do Santos. Conquistou quase tudo. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores, Mundial Interclubes. Foi campeão com a Seleção Brasileira em 1962. Então toda essa participação esportiva hoje eu dedico ao Coutinho, pela história que ele tem no futebol nacional. E o conforto aqui para os familiares e para os amigos próximos, nesse grande nome do futebol moderno. Futebol chamoso, podemos dizer assim. Realmente foi um grande jogador. E com essas informações eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio quer atingir meta de cadastrar a biometria de 4,5 milhões de eleitores. Mais de 1.500 documentos perdidos durante o Carnaval são entregues ao Detran do Rio de Janeiro. Ministério da Educação exonera seis funcionários comissionados. Procuradoria-Geral da República quer criminalizar a contribuinte que não repassar ao fisco o valor arrecadado com o ICMS. Presidente Donald Trump avalia cobrar países que quiserem manter bases com soldados dos Estados Unidos. E o novo gabinete do governo peruano vai ser paritário. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Marquesã Araújo. Juliana Gonçalves. E Paula Henrique Gomes. Redação Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal.